O circuito a seguir apresenta o gerador de força eletromotriz Epsilon e resistência interna R associado a dois resistores de resistência 12R e 6R, controlados por uma chave K. É correto afirmar que ele vai falar sobre as resistências equivalentes e correntes e DDPs no circuito quando a chave está aberta e quando a chave está fechada. Então, a gente vai ter que analisar essas duas situações. Então, eu vou começar com a chave aberta, que é mais fácil, né? Porque se a chave está aberta, não vai passar corrente nessa parte de baixo, é como se ela não existisse. Então, com a chave aberta, isso aqui não existe. A gente vai ter só dois resistores, o R, que é a resistência interna, e o de 12R. Então, a resistência equivalente vai ser só desses dois que nitidamente estão em série, né? Eles estão no mesmo fio. Então, a gente faz uma resistência equivalente, que é 12R mais R. E, se a gente fizer o URI disso para descobrir a corrente, a DDP é o Epsilon, né? O E, tanto faz, chamem como quiserem. E aí, eu passo R dividido, então vai ficar Epsilon dividido por 12R mais R. Então, a gente já pode eliminar a letra A, porque ele fala 6R e é 12R. E corrente Epsilon sobre 12R mais Rinho, com a chave aberta, então também não. Aqui está falando 4, também está errado. Certo? Já eliminamos duas alternativas. Aí, a gente vai ter que olhar. Se a DDP independe da posição da chave K, aplicada pelo gerador. E a DDP depende da corrente. Então, se a corrente der igual nas duas situações, significa que independe. Mas, se der diferente, significa que depende. A DDP, que ele fala, é o U, tá, gente? Não é o Epsilon. O Epsilon vai ser igual. Mas, lembra da equação de gerador? U igual a E menos RI? Então, se muda o I, muda o U. E é isso que ele está falando na letra E. Então, a gente vai fazer todo esse mesmo procedimento para a chave fechada, tá? Então, vamos lá. Fecha a chave. Fechou aqui. Agora, a corrente vai passar por tudo, né? Então, vai chegar nesse ponto, ela vai se dividir, uma parte vem para cá, uma parte vem para cá. Então, esses dois aqui estão associados em paralelo. Muito bem. E aí, a gente vai calcular a resistência equivalente e a gente vai fazer produto pela soma. Lembra? Então, produto é um vezes o outro e a soma é um mais o outro. Então, vai ficar 12R vezes 6R sobre 12R mais 6R. 12R vezes 6R. Eu não quero fazer essa conta, porque vai dar trabalho. Eu sei que vai dar 72R ao quadrado, mas eu não quero fazer ela. Então, eu vou deixar assim e vou só somar de baixo. 12R mais 6R dá 18R. 18R é bonito, porque 18 está na tabuada do 6. Então, eu posso cortar um R com um R e o 18 com 6, vai sobrar um 3 lá embaixo. Aí, vai ficar 12R dividido por 3. Peraí, gente. 12R dividido por 3 é 4R, né? Então, a resistência equivalente vai ser 4R desses dois. Mas, ainda tem um R lá. Então, eu vou trocar esses dois aqui, que eu acabei de fazer a conta por 4R1. E aí, sobrou o R. E aí, esses dois, sim, estão em série. Então, a hora que eu faço o equivalente de verdade, essa resistência equivalente dos dois em série é 4R mais R1. E aí, já deu errado aqui, né? Porque ele falava 2R mais R. Então, já não é. Aí, eu vou fazer o URI para descobrir. Faltou o E aqui, gente. Eu não sei por que ele não está aparecendo. De novo, eu vou passar o R dividindo. Vai ficar E dividido por 4R mais R1, que foi o equivalente que a gente achou. E aí, bateu. Ó, letra D está certo. E aí, a gente percebe que dá o diferente da outra. Então, o I muda. O do gerador muda. Então, não pode ser a letra E. E é isso. E aí, a gente... Tchau.